Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, como é bom podermos unir a nossa fé, podemos falar da palavra de Deus que é poderosa para mudar nossas vidas, eu louvo a Deus também porque essa corrente de fé, de oração tem crescido a cada dia, graças a você que tem compartilhado, que tem enviado nos grupos de WhatsApp, esses dias mesmo, uma irmã me disse que ela tem compartilhado com mais de cem pessoas todo dia. Irmãos, eu fiquei tão feliz porque isso mostra que a oração tem tocado o coração dela, tem sido fundamental no seu dia a dia e ela não quis guardar aquilo pra si, ela quis compartilhar com as pessoas. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo participando e se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você se inscreva, é muito fácil, você não precisa pagar nada, é só clicar nesse botãozinho e inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e assim que você clicar aí agora, vai aparecer um sininho, ative também esse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim as orações vão chegar diretamente no seu celular onde você estiver. E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu quero te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro aqui do meu canal. É muito fácil também e através de uma pequena contribuição, você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim. Então, dá uma olhadinha aí debaixo do vídeo novamente, você vai ver que tem um botão, seja membro. Clique nesse botão pra você saber como participar e se você se tornar membro hoje, eu vou te dar dois livros digitais que eu escrevi pra te fortalecer na caminhada com Deus. Amém? Irmãos, pra nós começarmos o nosso momento de meditação na palavra, o nosso momento de oração, eu quero ler com você uma passagem muito conhecida que está no capítulo onze do evangelho de João. É um texto que traz muitos ensinamentos, muitas lições e hoje eu quero que você enxergue por um outro ângulo que talvez você nunca tinha visto antes. Eu vou te explicar e você vai entender, tá bom? Está escrito assim ó, Jesus gritou, Lázaro, venha para fora e o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria, creram em Jesus quando viram isso. Amém? Olha isso, irmãos, quando nós lemos o capítulo onze do evangelho de João, nós vemos que Lázaro ficou tão doente que as suas irmãs, Marta e Maria, ficaram desesperadas e pediram logo para chamar Jesus. E como aquelas duas irmãs eram muito amigas de Cristo, elas acreditavam que ele não pensaria duas vezes e iria correndo para a casa delas, que ficava na cidade de Betânia, que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Mas ao contrário do que nós também poderíamos esperar, Jesus não saiu correndo para Betânia, nem declarou uma palavra de cura à distância, assim como ele já tinha feito com um empregado de um centurião que era um chefe do exército romano. Jesus simplesmente liberou uma palavra e aquele moço ficou são, mas em vez disso, Jesus não foi ao encontro de Lázaro. Ele ainda esperou dois dias pra depois ir até a sua casa. E quando ele chegou lá, parecia ser tarde demais porque Lázaro já estava morto. E aí, vamos ser sinceros, irmãos, aquilo parecia ser o fim, não é verdade? Mas foi apenas o começo de um grande milagre que levou muitas pessoas a acreditarem em Jesus como filho de Deus e elas foram completamente transformadas. E da mesma forma, quando eu estava meditando nessa palavra hoje, eu entendi que Deus quer nos ensinar três lições muito importantes que vão fortalecer a sua fé, renovar as suas esperanças e te provar que nada é impossível para Deus. Amém? E a primeira coisa que Jesus quer que você aprenda hoje com a ressurreição de Lázaro é o seguinte, aprenda a esperar. Oh, meus amados, como é difícil esperar nos dias de hoje, não é verdade? Nós vivemos em um mundo que idolatra a rapidez, a velocidade. Quando a gente quer conversar com alguém, nós mandamos uma mensagem pelo celular e pronto. Não temos mais tempo de ter um bom bate-papo pessoalmente, de ir na casa de um amigo e também quando nós precisamos acessar uma informação, simplesmente desbloqueamos o celular, acessamos a internet e lá está a informação que precisamos. Ou então, quando nós estamos com fome, basta acessar um aplicativo e alguém vem nos entregar a comida na porta de casa, não é verdade? Tudo hoje em dia acontece praticamente em tempo real e é por isso que é tão difícil ter que esperar por algo. Nós estamos acostumados a ter tudo nas nossas mãos, queremos soluções rápidas para problemas complicados e respostas imediatas para questões profundas. Mas, irmãos, quando a gente fala do mundo espiritual, quando a gente fala da nossa vida com Deus, os princípios não mudaram. Deus trabalha de acordo com a sua vontade, no seu tempo, na sua hora, de acordo com a sua infinita sabedoria, que não anda no nosso ritmo porque Deus não fará nada antes da hora. Amém? A Bíblia fala muito sobre esperar no Senhor, fala a importância de ter paciência. Por exemplo, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias. Mas ela não diz que os que esperam no Senhor terão respostas imediatas, não. Ela diz que enquanto esperamos, temos as nossas forças renovadas, porque Deus vai nos capacitar a esperar até que tudo chegue no tempo certo. Inclusive, a vinda de Jesus a este mundo foi no tempo perfeito. A Bíblia diz que Ele chegou na plenitude dos tempos. Ou seja, tudo precisava acontecer exatamente como aconteceu para que Jesus viesse na hora perfeita. E quando começamos a ler o Evangelho de João, capítulo 11, nós vemos que Jesus amava Lázaro, ainda assim, esperou por dois dias. Agora, imagine você pedindo socorro para um médico, é uma urgência e ele, então, te responde, ok, eu vou atender, eu vou te ajudar, mas será daqui dois dias que eu vou te examinar, tá bom? Como que você ficaria nessa situação? Você certamente ficaria desesperado. E acontece que Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele não foi pego de surpresa, até mesmo porque a Bíblia nos mostra que Cristo já tinha revelado que aquela doença de Lázaro serviria serviria para glorificar a Deus. Então, o objetivo de Jesus esperar Lázaro morrer não era para se exibir para aquelas pessoas que estavam lá velando o corpo, não, era para ensinar as pessoas a crer no sobrenatural, para acalmar as suas mentes, o seu coração. E eu sei que muitos de vocês aqui que estão me ouvindo agora estão atribulados. Você pode até ser uma pessoa calma, uma pessoa que não se movimenta muito, mas no seu interior está agitado. E eu costumo dizer que a ansiedade é como uma cadeira de balanço. Lembra daquelas cadeiras de balanço dos nossos avós? Elas dão a sensação de que você está em movimento, mas na verdade você não saiu do lugar. Irmãos, precisamos tomar cuidado com ansiedade. Precisamos confiar no Senhor e orar mais, porque é o momento onde a gente aquieta o coração e a gente escuta a palavra do Senhor e assim adquirimos fé e paciência. Amém? Tem um versículo que eu gosto muito, está em Provérbios capítulo 16, o versículo 32 e o 33. Olha só o que está escrito. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Aleluia! Oh, meus irmãos, eu sei que muitos de vocês têm esperado por uma resposta, algo que vocês têm clamado há tanto tempo, mas saibam esperar no Senhor, porque é melhor ser paciente, ter autocontrole do que muitas pessoas aí fora que fazem acontecer, mas não esperam no Senhor. Elas tomam suas próprias atitudes e não estão dispostas a fazer a vontade do Pai. Eu não estou dizendo que você tem que ficar com os braços cruzados, que você não vai fazer nada a partir de hoje, não. Você vai fazer a sua parte, mas você vai estar confiante de que Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Jesus poderia ter feito com que Lázaro nem ficasse doente, não é verdade? Ele poderia derramar sobre aquele amigo uma unção que o deixaria fora de qualquer perigo, mas não foi isso que ele fez. Jesus sabia que a morte de Lázaro e a sua ressurreição iria servir para tocar o coração de muita gente, não somente naquela época, mas até hoje a ressurreição de Lázaro tem ativado a fé em muitas pessoas. Então, se você está cansado de esperar, não tenha pressa. Jesus sabe da sua dor, da sua preocupação, do desespero que você tem. E se você ou alguém da sua família está doente, não perca a sua fé, porque o Senhor está cuidando de tudo e ao final, independente das circunstâncias, eu creio, o nome do Senhor será glorificado. Amém? Então, acalme a sua mente e aprenda a esperar no Senhor e no final, nós vamos orar também pela cura física, em nome de Jesus. E a segunda lição que você tem que aprender com essa história é que você deve buscar ser amigo de Jesus. Quando nós lemos aqui a continuação da história de Lázaro, nós percebemos que Marta e Cristo eram muito amigos e elas tiveram ali um diálogo e Marta disse que ela cria na ressurreição do seu irmão, mas lá na glória futura. Então, Jesus vira para ela e diz, eu sou a ressurreição e a vida e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? E foi então, irmãos, que naquele momento, não somente Marta, mas a sua irmã Maria também acreditaram e elas estavam confiantes que o seu irmão poderia ressuscitar. E foi naquela hora que nós lemos um trecho muito profundo quando diz que Jesus começou a chorar. Em João capítulo onze, o versículo trinta e cinco, é o menor versículo do Novo Testamento, mas é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Irmãos, o sentimento de amizade que Jesus tinha por aqueles irmãos, era tão forte, tão verdadeiro que ele chorou junto com as irmãs, ele chorou com as pessoas que estavam ali, mas não somente isso, eu imagino Jesus chorando ao ver o sofrimento que o pecado causa na vida das pessoas. Não que Lázaro especificamente tinha pecado, não, mas é que o pecado causou a morte no ser humano. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher para serem perfeitos, para viverem eternamente, mas quando o pecado entrou no coração do homem, a morte começou a reinar. Irmãos, todos nós podemos ser ricos, bem-sucedidos, ter muita saúde, mas o fim nosso nós sabemos, a nossa morte. Mas eu acredito que o cristão tem uma segunda certeza na sua vida, a ressurreição. Quando entregamos a vida para Jesus, ainda que a gente morra, a gente ressuscita com ele para uma vida perfeita, onde não haverá morte, dor, sofrimento. Eu sei que muitos de vocês aqui estão sofrendo com a dor do luto, é algo terrível, é uma dor que parece que nunca passa e muitos de vocês têm gritado de dor, gritado de sofrimento e Jesus chora junto com você. Você não está passando essa dor sozinho, Jesus está contigo, meu querido irmão, minha irmã e é por isso que eu te convido a estar aqui conosco nessa grande família de fé, nessa grande corrente de oração. Quando Jesus está no nosso lar, no nosso coração, as dores deste mundo deixam de se tornar insuportáveis e nós conseguimos superar os problemas, as dificuldades. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão acamadas, estão deitadas na cama e não tem força para levantar. Tamanho tem sido o sofrimento. Muitos estão enfrentando a depressão, a angústia, a tristeza, a perda por um ente querido ou então a falta de dinheiro. Quantos problemas as pessoas têm, não é verdade? Mas Jesus é a solução para tudo. Ele não é um gênio da lâmpada que vai resolver todos os seus problemas da noite para o dia, não. Mas quando você decide andar nos seus caminhos, obedecer a sua palavra, tudo começa a cooperar para o seu bem. A Bíblia diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então creia nisso, Jesus chora junto com você, Jesus quer ser o seu amigo verdadeiro, o seu amigo fiel. E ele mesmo disse para os discípulos, já não o chamo servos, mas sim amigos, porque vocês têm feito o que eu ordeno. Então meu querido, faça o que Jesus manda e com certeza a paz vai estar no seu coração e você terá um grande amigo, o maior amigo de todos que deu a própria vida em seu favor, Jesus Cristo. Amém? E a terceira e última lição que eu aprendo aqui nessa história é que primeiramente Jesus te chama e depois ele te liberta. Quando eu leio essa história aqui de Lázaro, eu percebo um detalhe que muitas vezes passa despercebido, é que quando Jesus chegou na porta do túmulo, ele ordenou que tirassem a pedra e em seguida ele gritou para que Lázaro saísse. E em seguida o Senhor pediu para que retirassem todas as faixas que envolviam o corpo de Lázaro. E aqui eu preciso trazer uma pequena explicação, é que diferente de hoje em dia, os corpos não eram vestidos com alguma roupa bonita e colocados num caixão de madeira antes de serem sepultados. Naquela época, os corpos ficavam nus e eram enrolados em faixas de tecido muito parecidas com aquelas usadas hoje em dia para fazer curativos. Lembra daquelas múmias que nós víamos nos filmes? Foi exatamente isso que aconteceu com o corpo de Lázaro. E voltando aqui a passagem bíblica, se nós analisarmos essa situação, vemos que Jesus não seguiu uma ordem muito prática. Ao invés de primeiramente ele mandar tirar tudo aquilo que estava envolvendo Lázaro e depois chamá-lo para fora, ele fez o contrário. Primeiro ele o chamou e depois o desamarrou. Você consegue imaginar a cena? Como será que Lázaro todo amarrado saiu daquele túmulo? Mas isso não importa muito, o importante é que ele saiu. E aqui nós aprendemos que muitas vezes na nossa vida, Jesus primeiramente nos chama e depois ele nos desenrola daquilo que nos prende. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah pastor, mas eu tenho muita coisa ainda pra melhorar na minha vida. Pastor, eu ainda nem me casei, eu estou apenas amigada com aquela pessoa. Ou então, pastor, eu tenho um vício no cigarro, eu não consigo parar. E aí sabe o que acontece? A gente fica com medo de se aproximar de Jesus por muitos motivos, porque a gente se acha pecador demais, achamos que não vamos dar conta, que não vamos conseguir assumir um compromisso firme com Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, venha pra Jesus primeiramente e depois ele faz o resto, amém? É a sua dependência dele, é a sua busca pelo Senhor que vai trazer a mudança que você tanto precisa. Não deixe o inimigo colocar mentiras na sua mente, dizendo que primeiro você tem que arrombar a sua vida. Não, entrega a sua vida pra Jesus hoje e aí o Espírito Santo de Deus vai morar no seu coração e ele vai te convencer do pecado. Ele vai te ajudar a se libertar de uma vez por todas, de tudo que te amarra e te prende, amém? O próprio Jesus disse, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Ele não disse assim, venham somente aqueles que já estão preparados, venham somente aqueles que já melhoraram algumas áreas da vida. Não, ele disse, venham a mim todos. Eu creio que você hoje foi tocado por esta palavra. Se você está preparado então pra aceitar Jesus e entregar o seu coração nas mãos dele. Você pode buscá-lo aí mesmo onde você está. Não importa se você está no hospital, numa empresa, no meio da rua. Não, Jesus quer entrar na sua vida e esse é o passo inicial. É quando você nasce de novo, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, cremos que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele pode nos ressuscitar no último dia. Então, nós somos salvos. Não depende de nós. Foi conquistada essa salvação lá na cruz há dois mil anos atrás. Amém? Então, nós vamos orar agora e depois da oração, eu peço que você compartilhe, envie para os grupos de WhatsApp, vamos espalhar esta mensagem poderosa. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua presença neste momento para te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos capacitou. Não era para estarmos aqui hoje, Pai. São tantos compromissos, a vida é tão corrida, mas nós decidimos separar alguns minutos para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e orarmos a ti. Pai, eu coloco diante de ti, meu Deus, cada pessoa. Eu sei que nenhum de nós é merecedor da tua graça, do teu amor, mas nós estamos aqui pela tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar e nós estamos neste momento te pedindo perdão, estamos pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e te pedindo, Senhor, salva-nos, liberta-nos de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos nos prende. Ó meu Deus, transforma a vida dessa família, faz um milagre na vida de cada um dos nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, que essas pessoas possam enxergar o quão grande e poderoso o Senhor é. Ó meu Deus, nós intercedemos também por essas pessoas que estão pedindo socorro, essas pessoas que estão com doença física, mental, emocional. Jesus, vai lá agora, Senhor, envia os teus anjos, Pai, coloca, Senhor, a tua mão de poder, liberta essa pessoa, Pai, de todo o mal, se for algo espiritual, se for um ataque do inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus, nós expulsamos todo o mal, em nome de Jesus. Contra a nossa vida não vale encantamento. Ó Senhor Jesus, coloca a tua mão, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão aqui representado. Pai, liberta-nos, ó Deus, de toda a prisão, espiritual, toda a prisão no pecado. Nós sabemos que o pecado escraviza, mas o Senhor veio para nos libertar e para nos dar um novo começo. E eu creio, meu Pai, que apesar das lutas, das dificuldades, mesmo no meio do desespero, o Senhor está trabalhando em nossas vidas, o Senhor está moldando o nosso caráter e, principalmente, nos ensinando a esperar com paciência. Ó Jesus, nós queremos ser seus amigos, assim como Marta, Maria e Lázaro foram. Nós queremos ter um relacionamento profundo, um relacionamento de intimidade, que mesmo nas maiores dificuldades, a gente não desanima, a gente não retrocede e nem abala a nossa fé. Ó Senhor, muitas vezes nos sentimos amarrados, assim como Lázaro, que saiu daquele túmulo todo enfaixado e nós nos sentimos presos em nossas limitações, em nossos medos, preocupações. Mas, Senhor, hoje nós ouvimos o Teu chamado, nós ouvimos a Tua voz através desta palavra e nós vamos te obedecer, vamos dar um passo de fé e vamos sair desse deserto sem fim, vamos sair dessa situação pela fé. Vamos dar um passo em Tua direção, ó Pai. Nós cremos no Teu impossível e, desde já, Te louvamos e Te agradecemos, porque essa palavra trouxe um renovo, trouxe cura para a nossa alma, para o nosso corpo. Ó Jesus, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente e o Senhor está operando aqui, Jesus. Eu te peço agora, traga do Teu conforto, da Tua paz, da Tua alegria, Jesus. Liberta essa pessoa das garras do inimigo, esta mulher que ainda está presa na prostituição, este jovem que está preso na pornografia, essa pessoa que está presa na mentira. Jesus, muda esses corações hoje, tira, Senhor, com a mão, todo o mal, tudo aquilo que nos prende, Pai, tudo aquilo que são setas do inimigo na nossa mente, dizendo que esse casamento não tem mais jeito, dizendo que é melhor separar. Ó Jesus, muda as situações, Senhor. Pai, esse casamento que parece que se prolonga e ele se estende no sofrimento, parece que nunca se resolve. Jesus, eu te peço agora, muda o que tiver que mudar em nosso coração e muda também o nosso cônjuge. Ó Jesus, tem misericórdia, Senhor. Queremos te servir, queremos perseverar e não desistir fácil daquilo que o Senhor nos deu lá atrás. Sustenta-nos, ó Pai. Nós estamos orando aqui em concordância, um fortalecendo a fé do outro e crendo que o Senhor está colocando a Tua mão, a Tua mão de poder e é em nome de Jesus que nós declaramos que este não será o nosso fim, mas será o começo de uma longa caminhada de vitória com o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meus amados irmãos, estou tão feliz. Como é bom buscarmos a Deus, não é verdade? A gente se sente renovado e eu te espero então no próximo vídeo e eu peço que você agora compartilhe, envie para os grupos de WhatsApp, vamos espalhar as mensagens do evangelho. Que Deus te abençoe poderosamente, eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço. Amém.